Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês, dessa vez eu vou aqui de quente! Esse videozinho é basicamente, eu enfrentei uma Hunter de insta-down, tá bom? Ela derrubou o time inteiro e, mano, essa partida foi absurda, uma das partidas mais absurdas do canal. Mano, eu não sei nem explicar o que foi aquilo, um bagulho que eu nunca esperava de acontecer e aconteceu, eu fiquei em choque, a partida inteira foi muito tensa e eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito, velho, de verdade, mano. Então é isso, gente, bora pra partida! Dio Guest, valeu pelos 4 meses, muito obrigado, mano, tamo junto! A metinha tá aí embaixo, não tá? Aqui, a metinha, ó. Ficou bonitinho, gente, a metinha aí embaixo dos nomes? Pum! Eu vou morrer, já era, já era, já era. Nossa senhora! Ai, meu Deus! Ai! Bora, 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 bora! Jogamos bem, jogamos bem, jogamos bem pra caralho! Nice, vambora, vambora! É isso, mano! Saiu meu vivíssimo, sem hit! Belezo! Caralho, mano! Boa! Não! É insta-down, né? É insta-down, né? Olha só a zona do mapa! É insta-down, né? Oi, beijuviski! Tudo bom, meu lindo? É insta-down! O cara não tinha tomado hit, é insta-down! Ela tem memento? Ah, ela tá com insta-down e memento! Que agradável! Boa! Ela tá com light boner também! Ela tá com light boner também! Eu não aguento mais enfrentar a ranta de insta-down, é a terceira já, em pouco tempo de experiência. Olha aí, salva então! Salva então! Não tem nada a ver com isso! Nada a ver com isso! Quem usa o estado-down nem é a gente, é, mano? Eu vou fazer um vídeo... Mano, olha esses geradores, cara! Tudo em Dead Zone! Três geradores em Dead Zone, velho! Como assim, mano? Meu Deus, velho! É aquela parte de lá, ela manda um... Sou seu fã, se não é perfeito, é! É só o que me faltava! Nossa, mano... Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Cinco geradores... Quero, pelo menos, fazer um... Nossa, o cara tá no basement! Beijo! Eu não vou salvar ninguém! Não tem porquê salvar! Não tem nem um pouquinho porquê salvar! Ela vai ficar lá... Vai derrubar todo mundo! Carô! Duvido! Duvido! Vou acabar o meu gerador que eu ganho mais, velho! Pra não falar que não fez nenhum, pelo menos! Sua, sou eu e Hildi, tudo bom? Hildi! Ou Hildi! Tá, meu gerador otário, é! Duvido que eu vou descer lá, mano! Ela vai camperar lá, pô! Olha lá! O idiota desceu, vai cair os três! Vê se eu vou salvar alguém! Não vou! Não vou salvar ninguém! Pra todo mundo morrer, porque foi burro! Ela tá vindo em mim, ou é uma clara impressão minha? Que RNG bom que a gente pegou, hein? Pode quitar já, filho! Eu não vou salvar ninguém, não! Não tem porquê salvar, não, velho! Vai sobrar um de qualquer forma! Muita perda de tempo! Cadê ela, mano? Se ela me achar, já era! Não vai ficar querendo aí! Morre aí! Se ela vim em mim, ela tá tendo lá na live! Não tem como ela saber que eu tô aqui! É uma escura impressão mesmo! Que impressão, velho! Nem lembro o que eu tinha falado! Cadê a demônia, velho? Cadê ela? Ela tá me dando bagulho! Nossa, eu vim pra cá na hora! Para, né, se ela me achar! Para! Para que tá feio! Para que tá feio! Para que tá feio! O cara vai morrer no chão, velho! Ah, não! Mentira que ela me viu, mano! Ah, mano! Vai tomar no... Não! Ah, mano! Só tem 2-all aqui! Só tem 2-all aqui! Ai, meu Deus! 2-all aqui! Porra, só tem 2-all, velho! Foda-se, tá com essa merda! Ah, eu vou tentar durar o máximo de tempo aqui! Mas só tem 2-all aqui! Nah! Aí me ferra, né, velho? Oi, cadê ela? Sai, mano! Ai! Ai, cara! Na minha testinha! Passa, passa! Ah! Vou salvar meu amiguinho! Foda-se! Ai, foda-se! Ai, foda-se! Ai, cara! Ai, cara! Cura! 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 Pro"! Cura! 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 Cura eu me todo um slowly ham. Han Solo, valeu pelo Prime Muito obrigado, mano, tamo junto Valeu pelo apoio também, velho, meu Deus, velho Essa aí foi tenta, tô até tremendo, ó Tô até tremendo, ó Passou um machado aqui, outro aqui Outro aqui, outro aqui Outro ali, outro ali, tá maluco, mano Então eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal, se não for inscrito Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo Vabra It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm lost